Olá, confira as ofertas de hoje, casasbahia.com.br, aqui no seu canal de ofertas e variedades, Sofia TV. Seja muito bem-vindo, visite a nossa página no endereço youtube.com.br sofiatv.br e muito obrigada aos inscritos pelo voto de confiança. Smart TV 43 polegadas LED Full HD AOC, com conversor digital integrado de R$ 1.918,80 por R$ 1.099,00 ou em 10 de R$ 109,90. Furadeira de impacto londial com maleta e acessórios de R$ 159,90 por R$ 99,90 ou em 5 de R$ 19,98. Refrigerador console com prateleiras removíveis e reguláveis 334 litros de R$ 1.599 por R$ 1.399 ou em 8 de R$ 174,88. Smart TV LED 24 polegadas Full HD Philco de R$ 918,85 por R$ 599 ou R$ 12,49,92. Panela de pressão Tramontina Vancouver 4,5 litros de R$ 179,90 por R$ 129,90 ou em 7 de R$ 18,56. Café Ferrexpresso Philco Coffee Express Enox 15 bar de R$ 447,89 por R$ 329,90 ou R$ 6 de R$ 54,98. Impressora copiadora e scanner HP de R$ 401,35 por R$ 179,00 ou duas vezes de R$ 89,50. Guarda-roupa Fama Florida Plus com 3 portas de correr 4, gavetas e espelho de R$ 999,00 por R$ 699,00 por R$ 699,00 e R$ 1,11 de R$ 63,55. Frigadeira sem óleo Airfryer Britânia 5,5 litros de R$ 524,90 por R$ 319,90 ou em 6 de R$ 53,32. Chapinha Prancha Type 230 graus com emissão de íons e cabo giratório bivolt de R$ 362,12 por R$ 319,90 ou 6 de R$ 53,32. Smart TV Lair de 49 polegadas Ultra HD 4K LG com inteligência artificial R$ 1.869,00 ou 10 de R$ 186,90. Cafeteira Britânia capacidade 15 capés inox de R$ 126,38 por R$ 89,90 ou duas vezes de R$ 44,95. Batedeira Philips Valita de R$ 609,90 por R$ 179,90 ou em preço R$ 59,97. Lavadora de roupas Electrolux 13 kg, alta capacidade de R$ 1.599,00 por R$ 1.399,00 ou em oito de R$ 174,88. Guarda-roupa Fama Florida Plus com espelho, três portas de correr e quatro gavetas de R$ 1.499,00 por R$ 849,00 ou em doze de R$ 70,75. Smartphone Motorola Moto E5 Play de R$ 799,00 por R$ 589,00 ou em set de R$ 84,14. Conjunto de panelas Tramontina Turin 36 peças de R$ 259,90 por R$ 199,90 ou em 10 de R$ 19,99. Panela elétrica de arroz Philco PH10 Visur Class de R$ 149,90 por R$ 99,90 ou em três de R$ 33,30. Cafeteria Expressa Mondial Coffee Cream Premium C08 15 bar de R$ 436,88 por R$ 299,90 ou em 5 de R$ 59,98. Smart TV LED 55 polegadas Ultra HD 4K Philco de R$ 2.429,10 por R$ 2.099,00 ou em 10 de R$ 209,90. Jogo de panelas Tramontina Versalhe 5 peças de R$ 207,78 por R$ 159,90 ou em 9 de R$ 17,77. Caixa de som portátil JBL de R$ 1.479,00 por R$ 799,00 ou em 10 de R$ 79,90. Fogão Bras Temp 5 bocas com Turbo Chama e Touch Timer B-Volt Inox de R$ 2.079,00 por R$ 1.549,00 ou em 8 de R$ 193,62. Guarda-roupa Fama Flórida Plus com 3 portas de correr e 4 gavetas de R$ 899,00 por R$ 529,00 ou em 8 de R$ 66,12. Lava e seca Samsung Coop Tecnologia Air Wash 8,5 kg de R$ 2.999,00 por R$ 2.599,00 ou em 12 de R$ 216,58. Cafeteria Elétrica Mondial 17 xícaras NC 25 de R$ 139,90 por R$ 59,90. Telefone Digital Sem Fio Motorola com Identificador de Chamadas Viva Voz Visor e Teclado Iluminado de R$ 228,85 por R$ 119,90 ou em 3 de R$ 39,97. Máquina de Cupcake Britânia para 7 Cupcakes de R$ 114,88 por R$ 89,90 ou 2x de R$ 44,95. Mini System Sony com Conexão Bluetooth MP3 e Entrada USB de R$ 1.371,49 por R$ 799,00 ou 10 de R$ 79,90. Balança Digital Mondial Elegance Vidro de R$ 84,94 por R$ 49,90. Cafeteria Elétrica Britânia CP 30 de R$ 189,90 por R$ 109,90 ou 3 de R$ 36,63. TV LED 32 polegadas AOC HD com conversor digital integrado de R$ 1.298,20 por R$ 879,90 ou 8 de R$ 109,99. Consulto de panelas Tramontina Solar Inox 6 peças de R$ 612,70 por R$ 546,00 ou 10 de R$ 54,60. Essas foram as ofertas de hoje, casasbahia.com.br e o seu canal Sofia TV traz vídeos todos os dias com as atualizações. Lembrando que esses são os vídeos novos, Furacão Dorian, uma volta em Celebration, onde os famosos brasileiros possuem casa. Você não pode perder, visita a nossa página. O seu canal Sofia TV volta a qualquer momento. Eu agradeço muito a companhia. Não esqueça de compartilhar com quem gosta de oferta, visitar a nossa página sempre no final da noite para garantir que você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada e até a próxima!